E aí, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin e nessa aula nós vamos falar sobre a energia mecânica. Mas antes de falar sobre a energia mecânica, eu gostaria de enunciar uma frase de Lavoisier. Lavoisier dizia assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Com a energia é a mesma coisa, a energia não se cria, a energia não se perde, a energia se transforma de uma modalidade para a outra. Então, nós vamos especificar hoje uma forma de energia, que é a energia mecânica, aquela que nós usamos constantemente. O movimento de um carro tem energia mecânica, por exemplo, a hélice de um ventilador ligado, a energia mecânica, etc. A energia mecânica é a soma de duas outras formas de energia, a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética, ela depende da velocidade do corpo, é uma energia de movimento. Ela é dada por massa vezes velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. A energia cinética expressa matematicamente é isso, mv ao quadrado sobre 2. Então, essa energia depende da velocidade. Se essa velocidade é zero, a energia cinética será zero, não importaria o tamanho da massa. A energia potencial, ela por sua vez, pode ser de duas formas. A energia potencial pode ser gravitacional, devido a um desnível, e pode ser elástica. A energia potencial gravitacional, ela é dada por MGH. Então, a energia de posição depende da altura. Quanto mais alto o objeto tiver em relação ao dado referencial, maior será a sua energia potencial gravitacional. A energia potencial elástica, ela vai ocorrer quando algum objeto comprimir ou esticar uma mola. Então, vai estar ocorrendo ali a energia potencial elástica, que é dada por Kx ao quadrado sobre 2. Onde K é a constante elástica da mola, então vai depender da mola. Quanto maior a constante elástica, maior será. Mais difícil vai ser comprimir essa mola, ou esticar essa mola. Então, Kx ao quadrado sobre 2, mede a energia potencial elástica dessa mola. A energia mecânica, então, vai ser a soma dessas duas formas de energia. Energia cinética com energia potencial. Sendo que, em qualquer ponto da trajetória, a energia mecânica, ela se conserva. Então, ela vai estar ou sobre efeito da energia cinética, ou sobre efeito da energia potencial, ou ainda sobre efeito das duas energias. Por exemplo, se você tem um objeto aqui parado, a uma certa altura, a energia cinética dele é zero. Mas ele vai ter energia potencial máxima. Então, toda a energia mecânica aqui está na sua forma de energia potencial gravitacional. Quando você solta esse objeto, ele vai diminuindo a energia potencial gravitacional e aumentando a energia cinética. Vai transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Em qualquer parte desse trajeto, por exemplo, aqui, com certa velocidade, ele vai ter as duas formas de energia. Energia cinética e energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica, ela vai se conservar. E vai estar sobre o efeito da energia cinética ou da energia potencial. Podendo ser só uma, ou podendo estar com efeito com as duas. Então, se a velocidade for zero, a energia cinética é zero. Se a altura for zero, a energia potencial gravitacional vai ser zero. A unidade de medida da energia no USI, no Sistema Internacional, é o joule. Representada aqui pela letra J maiúscula. Então, essa é a unidade de medida que vamos utilizar no Sistema Internacional. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!